Olá pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu tô aqui com um vídeo vários em um. Na verdade um vídeo de agradecimento, um vídeo de indicação, um vídeo de resenha, demonstração, tudo ao mesmo tempo, tá? Em primeiro lugar eu queria agradecer essa pessoa querida que é a Hashmi Tara. A Hashmi ela entrou em contato comigo pra enviar alguns produtos pra que eu pudesse testar e dizer o que eu acho, né? E eu vim fazer esse vídeo exatamente por isso. E eu gostei bastante dos produtos que você me enviou, Hashmi. E hoje eu já aproveitei, então, apesar de eu ter recebido essa caixinha na semana passada, eu acho, eu fui testando ao longo desses dias pra poder passar também pra vocês o que eu achei. Bom, a Hashmi ela vende produtos da Yes Cosmetics, Jequiti e Abelha Rainha. Hoje eu vou mostrar pra vocês produtos da Abelha Rainha. Ela mora em Brasília, então ela envia pra todo o Brasil, fiquem tranquilas quanto a isso. Envia super bem embalado, tudo assim, sabe? Muito fofo. Vou até mostrar a caixa, na verdade, eu já aproveitei. Mas ela mandou tudo embrulhado, ó. Ela colocou papel de seda pra proteger os produtos. Cada produtinho ela mandou embalado, assim, ó. Embalado com papel de seda, com fitinha, tá? E na embalagem, no caso, tudo vem lacradinho, tá? E o que vem lacradinho, ó, ela coloca até o adesivinho com o nome dela, o telefone. No lacinho tem até esse detalhe da Abelinha. Então ela manda tudo com muito cuidado, com muito carinho. Eu também recomendo. Veio tudo, assim, em perfeitas condições. Mesmo que eu correi, acho que jogasse, jogasse as caixas. E eu fui chegar bem, tudo ótimo, porque ela embrulhou muito bem, com muito carinho. Então, aí eu vim mostrar pra vocês os produtinhos que ela me enviou. Um foi essa base aqui, que é uma base em gel, acabamento em pó. E o outro é esse iluminador facial, tá? Que os dois são da linha Sweet Love. Então eu vou falar um pouquinho de cada um deles pra vocês, tá? Bom, essa base aqui é uma base, então, em gel. Achei bem interessante esse termo, em gel. Acabamento em pó, efeito mate e aveludado. Ele promete uniformizar e realçar o tom da pele, promover acabamento mate e aveludado, disfarçando os poros abertos. Então, ele vem em uma quantidade de 30 gramas. Essa daqui é a linha Sweet Love. Tem vários produtos maravilhosos dessa linha aqui. Inclusive, eu tenho até uma sombra em pó, que é linda demais, que eu ganhei do Johnny. E, então, apesar de parecer super pequeno, ele rende bastante, tá, gente? A cor é única. Então, assim, quando eu recebi, eu não sabia desse detalhe de que a cor era única. Então, a hora que eu peguei, eu falei assim, ah, essa cor não vai dar certo pra mim, ó. Tá toda suja aqui, tá, gente? Não reparem. Mas, quer ver? Eu vou passar na minha pele só pra vocês verem. Olha a diferença de cor. Então, quando eu recebi, eu falei, nossa, essa base não vai dar certo. E eu tinha só aplicado aqui no dorso e espalhado, mas eu não tinha reparado o efeito dela nem nada. E seca super rapidinho. Tá vendo como ela já sumiu? Ela já sumiu. Então, basicamente, essa base, quando você aplica, ela parece que é absorvida e fica, bem dizendo, o tom da sua pele. Então, ela é uma base pra todos os tipos de pele, todas as cores de pele. Então, aí, no dia seguinte, eu resolvi aplicar no rosto, porque eu não tinha aplicado no primeiro dia. Apliquei no rosto e acordei com aquela, quer dizer, e fui passar com aquele mesmo pensamento. Não vai dar certo. Não é que eu, depois que eu passei, logo que eu passei, eu vi que começou a sumir aquele rosadão, assim, no rosto. E a pele ficou uniforme, ficou bonita. Gostei bastante do efeito dela. Deixou a pele mate, mas ao mesmo tempo, assim, deixou a pele mate, mas ao mesmo tempo com, sabe, com uma cara, assim, saudável e aveludada. Eu achei muito legal o efeito dessa base. Não precisei aplicar pó, inclusive, todos os dias que eu tenho usado ela, não uso pó, nem tem necessidade. E fica uma coisa bem bonita na pele. Eu gostei bastante do efeito dessa base. É uma base de cobertura leve, então, pra quem... pra usar no dia a dia, ele é ótimo. Em relação aos poros, realmente, eu não consegui ver muita coisa, até porque, ultimamente, os meus poros andam comportados. Mas, é... ele tem uma durabilidade, tipo, muito boa. A minha pele é super oleosa, então, às vezes, eu passo a base, umas duas horas depois, já fico com aquela cara de coxinha. Mas, com essa base, não sei se por causa do tempo, do clima também, eu senti que ele segurou mais também. Tipo, umas quatro horas, ele fica, assim, num estado muito bom. E eu gostei bastante, tenho usado todos os dias. Virou meu favorito do mês. Já vou adiantar pra vocês. Ah, e um outro produto, também dentro dessa caixinha, que é o iluminador facial. E ele é assim, ó. Tem uma embalagem muito linda. Olha o detalhe, assim, da embalagem. Parece um... Ai, como que eu digo, ó. Cheio de brilhinhos. Meio rosados. Também da linha Sweet Love. Essa daqui, ó, é o Sweet Love Luzes Iluminador Facial. Nem tanto tinha acabado aqui a memória da minha câmera. E eu tava mostrando aqui a embalagem. É uma embalagem meio legalzinha. Ó. Dentro vem uma espontinha, assim, ó, de bolinha. Bem bonitinha. Ó. É uma esponjinha dessas normais, só que um pouco mais emborrachadinhas. Não é aquela, tipo, bem porcaria, não. Ela é mais emborrachadinha. E não vem espelho dentro. Não tem espelho nem nada, ó. E aqui é o iluminador. Ela tem uma cor, assim, puxada pra um rosado, tá? Tá vendo? Mas ele... Os brilhinhos... Os brilhinhos puxam já mais pra um tom mais dourado. Na verdade, dourado... Ele tem um brilho bem diferente. Um brilho rosado. Rosa meio... Rosa meio dourado. Uma mistura. Não tem cheiro. Ah, é, esqueci de falar do cheiro, né? Do outro. Esse aqui tem um cheiro bem gostosinho. Não tem cheiro... Não tem aquele cheiro de talco, de... Sabe? De cosmético... Assim, aqueles cosméticos bem ruinzinhos. Não tem cheiro de... Não tem cheiro ruim. Tem um cheirinho bem gostoso, mas eu não sei dizer do que que é. Bem suavezinho. Mas quando você aplica, some. Não tem cheiro ruim, não. É bem gostosinho, aliás. E o iluminador não tem cheiro nenhum. Nenhum, nenhum. E eu achei muito lindo. A cor dele. Tá? Parece que fica meio bronze, mas não fica não. Deixa eu passar aqui só pra vocês verem, né? Fazer um swatchzinho aqui. Ó. No dedo ele é assim. Deixa eu espalhar. É porque... Inclusive, no iluminador, você não... Não passa tanto, né? Não sei se vai pegar aí. Depois eu faço um post melhor, com fotos, lá no blog. Tá bom? Então, eu gostei bastante desse iluminador. Ele tem uma textura bem assim... Sabe? Bem cremosa. Parece cremosa, mas ele não é cremoso. É em pó. Só que quando você passa o dedo, parece que ele tem uma textura bem gostosa, assim. Sedosa, não sei... Eu não sei dizer. Mas ele tem os brilhinhos dourados, rosados. Não sei dizer. Gente, muito lindo. É super lindo mesmo. Bom, então, agora vocês vão acompanhar aí o vídeo em que eu tô utilizando esses produtinhos aqui pra... Bom, então eu não tô usando nenhum tipo de coletivo, nada. Eu só limpei a minha pele. Agora eu vou usar aqui, então, essa base em gel de acabamento em pó da Abelha Rainha. Tá? E... Olha só. Tá toda sujinha aqui a tampa, mas tudo bem. Eu vou pegar uma pequena quantidade dele. Ó. Só isso já tá ótimo. Parece pouco, mas ele rende muito, ó. Parece... Tem uma textura, assim... Parece de... Não sei. Parece um mousse, assim. Sabe? Leve. Então eu vou aplicar em algumas regiões estratégicas da minha pele. Tá? Ó. E aí eu só vou espalhando mesmo, como se fosse um creme. Ó. E isso ele já vai secando. Eu ainda não consegui aplicar ele com um pincel, não, gente. Eu... Eu preferi usar ele com os dedos mesmo. Ó. Eu peguei só mais um tiquinho. Só pra aplicar aqui nas laterais. O que faltou. Então dá pra perceber que não é uma base de cobertura, muita cobertura. Ele... Essa base, ela dá uma cobertura bem levinha, tá? Não... Se você tem muitas imperfeições como eu, precisa de um bom corretivo pra dar uma melhorada. Tá? Então ela não cobre. Não é de uma cobertura alta. Ela é uma cobertura leve. Mas, assim, ela é ótima pro dia a dia. Tá? Agora, eu vou fazer a parte da correção da pele. E eu vou... Pronto, tá? O que que eu fiz? Passei um blush. Corretivo, né? Antes, passei o corretivo pra aliviar lá as minhas marquinhas de espinha e tudo. Passei um blush da Fenza. Esse blush, aliás, ele é muito lindo. Número 6. Que eu achei que ficou super bonito e natural. Passei um lápis no olho, a máscara e um lápis de sobrancelha. Só. Não usei pó. O acabamento que você tem com essa base é de uma pele mais sequinha, mais aveludada. Como se você já tivesse aplicado pó. Então, não tem necessidade de você aplicar pó. Não precisa mesmo. E agora, eu só vou usar aqui o urinador. Também da Abelha Rainha. Vou pegar aqui esse pincel. chanfradinho. Gosto de usar esse pincel chanfradinho mesmo. Ó. Aqui por cima do ossinho. Eu não sei se vai aparecer bem no vídeo, mas... Aqui no nariz. Aqui na zona T. Mas ele ficou um efeito muito lindo. Tá bom? Então, é isso. Só queria demonstrar pra vocês os produtos aplicados. No caso, como aplicam. E então, pra vocês testarem, comprarem produtos da Abelha Rainha, da Jiquiti, da Yas Cosmetics, podem entrar em contato lá com a Hashmi. O endereço tá aqui na caixa de informações. Hashmi, mais uma vez, muito obrigada. Eu amei os produtos. Já tô fazendo minha listinha. Pra encomendar com você mais produtos da Abelha Rainha, porque eu gostei muito demais desses. Então, é isso. Um super beijo. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.